Música Levantando a bola pela ponta canhota em novo, a gente chegando ao tiro do Ceará, lá na ponta canhota tentando fazer o tiro. O modelo saiu gol dos Guarnicinos, olha o Rosão aproveitando a bola, na boca do gol, mete o Rosão, mete o Rosão, buíno meteu. É bom e felicidade. E vai dar, com a Buíno de novo, de novo, Buíno de novo, mas Lopes e o trabalho de Matheus na linha de fundo, evitou a saída, cruçou para a boca do gol, tirou o goleiro da jogada, Buíno ficou só ele, a trave e a glória. E acabou o jogo, amigos do Brasil. 5x0 foi? 4x5? 5x0.